Eu fico até me perguntando Os caras falam que educação é só um bando de mortal Eles querem investir em faculdade Mas se esquecem antes da faculdade Vem a base constitucional Eles não investem, eu mando o tipo assim Eu fico pensando, meu mano, até o fim A base, mano, só um bando de burro Primeiro investe na base Pra depois pensar aqui no nosso futuro Eu fico pensativo com essas fitas Mano, na moral Enquanto o político ganha mais de 50 mil A educação, meu parceiro, não tá legal Cê sabe que isso é verdade, mano Já chego pesado, meu parceiro, agora improvisando Pior é ver o salário dos professores Eles, mano, mesmo retribendo o mal Tá lá dando aula dia e noite Educação, não me dá calma Porque infelizmente isso é tudo que salva Na escola, mano, tem a falsa, tem a carteira Enquanto os políticos, mano, tá enchendo a carteira É, é, revolução, revolução da mente Mano, que parte o sentimento bom Não tem gente que não entende e fala de revolução do cassoral Aí fica puto quando vê o menorzinho Que eu quero molhar no sinal É claro, mano, que a gente quer algo melhor Eu quero mostrar pra esse menor que estudando Ele vai ser algo melhor Aí, eu não vou pra conta pra gente Que a gente pode muito além Sai fora do Brasil, parceiro E pensar como a gente quer ser Mas aí, tem sempre gente que vem desmerecendo o nosso sonho E eles sempre ficam puto quando vê o pobre crescer Aí, é difícil, mano Eu falo pra você, nós de marola É menos aula, fiz e menor Mais língua na escola Nós tá aqui pra fazer o fila, o pessoal Enquanto eu tiver no hip hop Eu vou lutar por isso aí Eu fico até nervoso, mano Eu não tô acostumado com o palco Mas me deram educação Por isso que eu penso alto Isso aí, isso aí É um filho, é um filho Família, vamos aqui Vamos aqui fazer barulho pra batalha Coisa linda, coisa linda Então, rapaziada, quem achou que quem ganhou o primeiro round dessa batalha foi Romano David Abre a boca e faz barulho Barulho pra Jamal Barulho pra Clever É isso, Jamal é o primeiro round Um a zero Um a zero, vamos pro segundo O que é? Vibro Rápido Vibro Rápido Vibro Rápido Sobra pra quebrote O que começa? 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 Rápido Só deixa no nosso Se formou conjunto, o Drap Borg, a Drap Borg, Abiscando o rock, mas sendo só o O, eu não posso fraquejar, Mais palavras, Hip Hop, Hip é muita educação, E pensa só, não dá palavra, por isso que parceiro, Agora eu sou um mensageiro, eu vou pique de azul, Vou caminhando o fundo inteiro, aonde se vê um ou dois, De meu braço, uma caixa de som, tem Hip Hop, Bota aí, levanta a mão pro outro, levanta até teu braço, O Hip Hop salva, e isso aqui é fata, é, Sempre o sol, a heresia dos colheria, A gente batalha no sol, na chuva, noite e dia. Aí, 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 aí... Pra muitos isso aqui é coisa de marginal Mas meu mano, meu sentido acompanha aqui cada batida Pra muitos é coisa de marginal Mas só eles sabem que o hip hop é minha vida Isso eles não entendem mano, bonito parceiro Agora meu mano, não sou moçal Meu mano é tipo projota, hip hop já salvou Mas vai matar pra ver aqui qualquer projeto social Isso é menor, isso é reverência É hip hop, verdade é luizua Seja dentro de casa, seja numa com de trem Ou seja, mano, deve ser hip hop na rua Não importa, mano, o lugar Chego bem pesado, meu parceiro agora é pra falar Hip hop não é só falar Hip hop é chegar no bloco, meu parceiro e representar É a gente mostrar que a gente é capaz É a gente mostrar, meu mano, que a gente não vai pra trás É a gente mostrar, meu parceiro, que eu tô entronizando É mostrar que o hip hop tá salvando É o hip hop, mano Já chego pesado aqui, parceiro, no estilo bang bang Eles votam de marginalizar nossa cultura Mas eles esqueceram que essa cultura tá no nosso sangue Muito barulho pro segundo round, rapaziada Muito barulho Eu não escutei Muito barulho pro segundo round, rapaziada Boa! 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 Mas tá mais! Isso aí hoje tá tudo no amor, já no amorco! Hoje é no amor! O povo já no amorco! Vou pedir barulho aqui! Rapaziada! Quem acha que o campeão do segundo round foi meu mano Jamal? Muito barulho! Quem achou que o campeão do segundo round foi meu mano David Abre a boca e faz barulho! Muito barulho pra Jamal! Muito barulho pra David! Terceiro round? Vocês querem ver o terceiro round? Vocês querem ver o terceiro round? O que vocês querem ver? Não ia saber bem, honour o segundo! Qual é o two? É muito barulho para Marriê Siles e Marriê! Vamos ver! Desmatamento! 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 E se o que começa ele termina Mas o que começa ele termina Ae, vem geral nessa barba Então o tema é até desmatamento Hoje o meu parceiro é que minha turma é pura Já que é desmatamento, meu parceiro Só não se preocupa com isso Quando acontece é um efeito estufa Por isso, meu mano, que eu fico aqui pensativo Mano, na moral, não se acanho É um efeito estufa, meu parceiro Enquanto político tá ganhando dinheiro Que eles tão cagando pra Amazônia E eu fico, mano, meio pensativo com essas paradas Por isso, mano, que na base já chegou bem pesado Meu fato aqui nesse beat tocando, mano, montando minha levada É, é desmatamento Ora, só meu mano, chego bem pesado e tô improvisando É desmatamento e gente lá no Instagram Meu parceiro, ó, do sério lá Querendo ganhar like, romantizando Cê sabe do que eu tô falando Olha só, parceiro, aqui não tem defeito É gente querendo ganhar like com algo certo Desenhando até uma girafa no meio do peito Vamos passar aquela energia, rapaziada Bem geral Começaram com o escambo Aí, escambo E agora desmatar parceiro já tornou um escândalo Tão desmatando tudo, desmatando tudo Primeiro eles cortam as árvores, depois o conteúdo Nunca entenderam nada Pega na levada Conhecimento, infelizmente, que não chega em casa As árvores podem salvar até o planeta Mas esses políticos, meu mano, carê, que caísse o cometa Aí, devolvi pros índios Devolvi pros índios Enquanto o Bolsonaro é mais um branco cínico Eles falam pra gente, não muda nada Claro, mano, não tem uma árvore em casa Aí, eu fico triste, eu fico triste Daqui a pouco o meu filho nasce E nem sabe, mano, o que é um tigre Aí, nego não entende, mata os animais Acabam com a natureza, depois com os ideais Aê, com a árvore eu faço até um artesanato Mas eu acho linda a natureza, por isso que eu crio um gato Ah, muito bom, mano, muito bom, muito bom Olha, Mali, rapaziada, diz que ele é terceiro ou não queria Então faz barulho aí pro terceiro round, por favor Lembrando que não tem quarto round Se ligou? Quarto round, essa batalha é muito antiga Hoje em dia não tem mais Agora é o campeão a ver, se ligou? Então faz barulho aí pra quem tu achou que é merecedor Gritou pra um, não quer dar pra outro Pessoal, gritou pra outro Pede aí, Mali, faz aí Então, rapaziada, quem acha que foi o campeão da batalha Foi o meu mano teve, abre a boca e faz barulho Ó, ó, olha o bom Muito barulho Pra quem acha o campeão dessa batalha foi o meu mano, Jamal Ó, vamos confirmar então Abre a boca e faz barulho pro meu mano teve Abre a boca e faz barulho pro meu mano, Jamal É o início, Jamal, tá o início É o início, Jamal, tá o início É o início É o início